E aí, tudo bem com vocês? Eu sou apaixonado por insetos. É uma diversidade tão grande de formas, cores e comportamentos que é impossível não ficar obcecado. Também sou apaixonado por cinema, especificamente em filmes de terror. Então quando insetos e filmes de terror se unem, eu realmente não poderia pedir mais. Então, para comemorarmos no mês do Halloween, nós vamos analisar aqui no canal 4 filmes de terror envolvendo insetos e que dá para a gente fazer algumas análises sobre o seu conteúdo, tanto em relação aos aspectos cinematográficos, quanto aos aspectos biológicos. Talvez vocês não se lembrem de muitos filmes de terror com insetos, mas existem vários. Eu vou deixar um artigo na descrição desse vídeo com algumas dicas de filmes relacionados a insetos. Não necessariamente de terror, mas a maioria acaba sendo. Só para a gente citar alguns clássicos, podemos pensar em Dan, de 1954. Ou mesmo até em alguns filmes onde os insetos não são os monstros, mas são metáforas para sentimentos ou para a psique humana. Como por exemplo, no clássico pôster de Silêncio dos Inocentes. Possui uma mariposa da espécie Acherontia Afro, montada com uma fotografia surrealista do Salvador Dali. Aliás, é uma curiosidade que o nome Acherontia vem de Acheron, que segundo a mitologia grega, Acheron é o nome de um rio que levaria as almas para o submundo. E a ciência que estuda os insetos em tomologia não está tão longe dos cinemas não. Por exemplo, um pesquisador da Universidade de Granada, especialista em microtomografia computadorizada, fez scans tridimensionais de algumas espécies de besouros que posteriormente foram incluídas no filme Blade Runner, que inclusive ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais daquele ano. Mas nessa série de vídeos vamos nos ater aos insetos e filmes de terror. E nesse gênero de cinema, os insetos são quase sempre utilizados para causar medo, terror ou nojo nos personagens e no público. E de fato, realmente a maioria dos filmes sobre insetos tem uma qualidade bastante duvidosa, especialmente por serem filmes B da década de 40 e 50, ou mesmo produções mais independentes atuais. Mas isso nem sempre ocasa, e aliás, em muitas vezes, os filmes, apesar de ele bem ou ruim, eles são bastante divertidos ou permitem uma análise interessante. O meu nome é Felipe Schuster, eu sou biólogo e mestre em entomologia, e bora lá para o filme de aula o que dizer. Mas o filme de hoje se chama Sick Girl, ou como ficou conhecido no Brasil, Criatura Maligna. Na realidade, esse é o décimo episódio da série Mestres do Terror, de 2005. Esse episódio em específico foi dirigido pelo Lucky Maki, que também possui outros trabalhos, como, por exemplo, A Floresta e May. Esse filme possui Angela Belles, maravilhosa. Mas vamos para o plot do filme. Então, o filme começa com um inseto sendo capturado nas florestas do Brasil. No quarto, estamos nos Estados Unidos, no apartamento da nossa protagonista. Ela é mestre em entomologia, e o quarto dela é cheio de insetos, tanto na decoração, quanto em insetos alfrentados, e também os insetos que ela cria em pequenos aquários pelo quarto dela. Eu conheço várias pessoas que criam coisinhas em casas, e eu também já criei barata, já criei larva de besouro, já criei larva de moscas também, e outras coisinhas. Então, eu vejo que isso é uma representação fidedigna da realidade. E logo no início do filme, ela acorda e recebe um fora por telefone de uma menina que ela estava ficando, e que se sentiu enojada pelo fato dela criar insetos no apartamento dela. No trabalho dela, ela trabalha no museu, ela conhece uma menina no corredor, e elas acabam se gostando e acabam saindo. E sim, esse é um filme de terror, sobre insetos e queer. Mas o colega de laboratório dela fala que ela não vai falar mais para as meninas com que ela vai sair, que ela estuda insetos, e quando levar alguém para o apartamento dela, tirar tudo que está relacionado à entomologia ali da vista. E ele fala que ele mesmo, quando leva alguém para o apartamento dele, ele não deixa nenhum livro em cima da mesa relacionado a insetos, porque as pessoas sentem nojo ou aversão. E eu acho muito engraçado que ele resume esse pensamento na máxima, babies or bugs. Quando ela volta para casa, a síndica do apartamento onde ela mora, fala que ela e os vizinhos estão incomodados com o fato dela criar os insetos, que às vezes acabam escapando. E fica bem claro também que a própria personagem é bastante esquisita, reforçando a ideia de que ser uma estudiosa dos insetos, na verdade, é um grande problema na vida dela, seja na vida amorosa ou na vida pessoal. Aliás, esse é um tema bastante recorrente em filmes de terror com insetos, onde existe essa figura do eutomólogo, do especialista em insetos, e sempre são figuras excêntricas, ou de mau caráter, ou realmente lunáticas, ou estranhos. Realmente, eu acho que os eutomólogos costumam ser bastante particulares, mas todo mundo é particular em algum aspecto, em algum sentido da sua vida. Um dia ela volta para casa e encontra uma encomenda na porta do apartamento dela, e dentro da cave tem um inseto que foi coletado no Brasil. De início ela acha que é um avanço bizarro, mas a anatomia não bate muito bem, e depois o inseto acaba escapando e faz um ninho dentro do travesseiro dela. Então, novamente, essa questão do eutomólogo estranho, né? Tem uma cena muito particular nesse filme, em que ela e o amigo dela, e o eutomólogo, estão em um restaurante chinês, e daí ela encontra uma barata dentro da sopa dela, e aí eles agem calmamente, tentando identificar qual é a espécie da barata. Falando de todas as coisas relacionadas a insetos do apartamento dela, e ele acaba levando a Mish pra assistir em um filme. Mas a mina acaba caindo no sono, e ela acaba sendo atacada pelo inseto, que introduz a probosta no canal auditivo dela e começa a sugar o sangue. Depois disso ela começa a agir estranho, e o ouvido dela começa a necrosar e ter um corrimento nojento. Ela fica mais fraca e começa a ter vontade de comer insetos. Mas tudo isso sem que a entomóloga perceba. Posteriormente, a entomóloga acaba recebendo novas informações sobre o inseto. Esse é um dos aspectos mais interessantes do filme, porque nós sabemos alguns detalhes da sua biologia. O filme mostra o inseto rapidamente entre os planos, então aqui no desenho fica melhor pra entender a sua morfologia e tentar identificar que tipo de inseto é esse. E se ele poderia existir na realidade. Em primeiro lugar, o inseto é áptero, ou seja, não possui asas. Os trastar sombras, que são os últimos segmentos das pernas, eles são fundidos, formando uma garra alongada, possivelmente andando esse inseto a escalar. Poderia também ajudar esse inseto a se fixar no corpo de um hospedeiro. Já que vários outros insetos ectoparasitas possuem uma morfologia de corpo similar, também essas garras afiladas em forma de gancho justamente aderindo ao seu hospedeiro. Como por exemplo as garras de piores, que precisam ficar presos nos fios de cabelo. O inseto também possui garras raptoriais, tipo um nova deus. Só que vários outros grupos de insetos não relacionados entre si também tem esse tipo de adaptação. E esse é um exemplo de convergência evolutiva, quando animais não relacionados acabam desenvolvendo os mesmos mecanismos ou a mesma morfologia em decorrência de uma mesma pressão seletiva. Ou de pressões seletivas similares. Um exemplo de insetos com pernas raptoriais, nós podemos chamar a mantispide, da ordem Neuroptera. Percevejos aquáticos, como o nepe, de nalcórdia e belastomátide. As moscas do gênero óptera. Outro aspecto que lembra bastante os nova deus é que esse inseto possui um pronoto expandido, o que é comum em várias espécies de lova-deus. Tantos lova-deus possuem as peças bucais mastigadores e não sugadores. Claro que o inseto no filme é feito de uma amálgama de características de vários outros insetos. Mas pesquisando sobre esse filme e para fazer esse vídeo, eu acabei conhecendo um grupo de percevídeos muito similar em morfologia e comportamento ao inseto desse filme. E que é um grupo de insetos muito pouco conhecidos, e com certeza não foram a ponte de inspiração para o inseto do filme. Mas os paralelos biológicos são bastante interessantes. São os percevejos da subfamília Fimatini. Algumas espécies possuem um formato do corpo bastante similar ao inseto do filme. Além disso, as línfas de percevejos possuem as asas bem curtinhas, que ainda estão em desenvolvimento. Poderia ser o caso do inseto do filme. Além disso, a subfamília Fimatini pertence a um grupo de percevejos da família Reduvide, que é um grupo de percevejos predador. E no caso de um outro grupo dentro dos Reduvideos, no caso, a subfamília Triatomini, essa é a subfamília dos Barbeiros, por exemplo, que é um grupo de percevejos predadores especializados em se alimentarem de sangue. E além disso, os percevejos possuem uma proposta de... Outro paralelo muito interessante entre a vida e a arte é que a subfamília Fimatini são percevejos que possuem pernas raptoriais. E o mais bom é que as pernas desses insetos são tão modificadas que elas viraram quelas. Ou seja, os ápices das pernas anteriores desse grupo de insetos eles formam pinças, igual a perna de um caranguejo. Aliás, esse grupo de insetos ocorre no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas eu acho interessante como, mesmo quando as inspirações para os insetos são diabólicas ou dignas de pesadelos, ainda assim nós conseguimos estabelecer os entre insetos que realmente existem. E eu digo isso não pela perspectiva de que insetos são assustadores, muito pelo contrário. Na verdade, toda essa diversidade morfológica, essa abundância de nichos ecológicos, e toda essa miríade de formas, cores e comportamentos que a gente vê no mundo dos insetos é digna de medo, mas também de inspiração e de beleza. Mas através do filme também nós sabemos como é o comportamento desse inseto. Então eles vivem nas florestas do Brasil, meninas de pássaros, como tucanos, por exemplo, onde eles injetam através da probóscide uma proteína que causa mutações nas aves, com que as aves gerem novos insetos. Só para estabelecer o paralelo biológico, existem diversos parasitos de aves que são insetos, como por exemplo, moscas adultas, da família hipobócide, ou a larva de mosca da espécie Filornis thorkuns, que é uma larva de mosca que ataca filhotes de aves aqui no Brasil, e também percevejos da família Redubide, que são especializados em consumir sangue de aves aqui no Brasil, como por exemplo a espécie Pissamoletis stertius, sendo que o ninho de uma ave pode ter até 14 desses insetos parasitos. Tá aí mais a interligação entre os Redubide e o inseto do filme. Outro ponto que eu acho bastante interessante também é que o amigo entomólogo dela, ele fala um inseto que caça e mata mamíferos, isso não existe. Bom, tecnicamente nós temos vários exemplos disso. Claro que não ativamente caçando e predando pedaços em termos de mamíferos. Nós podemos citar, por exemplo, as moscas casadoras do Berne, como por exemplo, Cocryomia omniborix, aliás, omniborix significa literalmente comedora de homem, que ataca humanos e outros animais. Os próprios percevejos da família Redubide, que inclui os barbeiros, que acabam transmitindo inclusive a doença de Chagas. A picada e a deposição de fezes contendo um parasito tripando a sua cruz e nas fezes, que acabam infectando o hospedeiro. A pulga de pé, tunga péletras. E moscas ectoparasitas de morcegos, que se alimentam de sangue. Mas voltando para a nossa análise do filme e atenção. A Michi continua ficando cada vez mais estranha, e ela acaba matando a vizinha homofóbica. Puxa, que pena! Ela se transforma num homo, se trata com uma amiga da entomóloga. E o filme termina com ela e a entomóloga já estacionando juntas os filhotes do inseto. Bom, esse filme teve de tudo. Insetos, orelha necrosada, Angela Beres, LGBTs, entomólogos. As minhas considerações gerais do filme são que eu acho esse filme bastante interessante, e especialmente para estar recomendando aqui no canal, porque é um filme que quase ninguém conhece, especialmente por ser um episódio de uma série, já também pouco conhecida. Bom, no geral, os filmes utilizam os insetos ou artrópodes para gerar terror, medo, repulso, fogo ou problemas da psique humana. Os principais insetos representados são vespas, abelhas, por causa dos artrópodes aranhas, como no filme Aracrofobia, por exemplo. Eu acho bastante interessante pensar nessas questões, em como os insetos estão tão permeados na cultura humana, e como nós temos essa relação de medo, e em alguns casos de fascinação, e por que não ambos também. Outro ponto que eu acho muito interessante nesse filme é como os cientistas que estudam os insetos são retratados. A casa de uma hóga é muito tímida e bastante estranha, e o fato dela estudar insetos é visto como problemático, e como eu disse, esses são temas recorrentes, quando a gente está lidando no cinema, de pessoas que estudam insetos. Talvez essas representações estereotipadas sejam interpretações de quem produz o filme, mas ao mesmo tempo, talvez também seja como a sociedade vê as pessoas que estudam os insetos. No geral, também eu acho que as atuações do filme são bastante forçadas, mas hoje é um filme válido por todos esses vários outros motivos. E você, já tinha visto esse filme? Você tem sugestões de novos filmes sobre insetos? Comente aqui embaixo. Então tchau! Eu volto na semana que vem com uma review antológica do filme Mimic, de 1997. Até mais e bons sonhos! Tchau! 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 Tchau!